Isso, isso, aumenta, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem, 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 vem Hoje o bagulho vai ficar sério, é só você ficar de quadro no baile do Brooklyn Olhar pra trás, putaria aqui no Brooklyn Começando Obrigado O bagulho do YouTube é durha, moleque, essa tá quem tá atentando你看 Tá dando quatro, tá dando quatro, tá dando quatro, tá dando quatro, tá dando quatro Gente que tá dando quatro, tá dando quatro, tá dando quatro Monday do два No meu pau da gagalhada quando olha pro teu rio Vem pro meu piro, vem pro meu piro No meu pau da gagalhada quando olha pro teu rio Ela fica de canipá, 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 canipá Ela se engolgou porque ela quis Ninguém forçou ela te dar a boceta Foi se mover com a tropa do choque E tá reclamando aqui Que mandou tu dar por deteja Que é a classe a preta que tá cada piranha Só porrada seca Só porrada, só porrada Só porrada, só porrada, só porrada, só porrada, não na buceta Que mandou tu dar por de je guer Quer va do tuta pro DJ. Quer va do tuta pro DJ qual quer faixa preta. Quer va do tuta o feição que é faixa preta. Queva va do tuta o lavo que é faixa preta. Que tá lá na filaéia. Cosa tá lá na filaéia. Cosa tá lá na filaéia. Vamo lá vamo lá vamo lá vem. Vem, vem, vem. Alô sexta-feira Seu marreto. Felipique, mô, vambora, vambora Os argentinos, pô Tô pro moleque do complexo, só dois monos que mete bala Pássaro do du, pássaro do du Ei, 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 equipe gay, equipe bota, pássaro gay Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala A mesma equipe, pô Chamaram o jogo no seu café Mete bala, mete bala Esgotando o caberão Foi pesadão na moral, você sabe como tá É o top, é tipo, joque, 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 joque É o top, é tipo, joque, 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 joque Vem cá, vem cá, troca de cifre Vem cá, troca de cifre Vem cá, troca de cifre Chamaram o jogo no sexta-feira Se tentar botar a cara, vai tomar sorrajadão Ei, barraca do EF Vai tomar a cara, vai tomar sorrajadão Deixa feirte, deixa feirte agavar no cara Deixa feirte, deixa feirte agavar no cara Essa é a tropa do Guter, o melhor falta o tringado Essa é a tropa do Guter, o melhor falta o tringado Eu ou dos 74, eu ou dos 74 Dó, 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 temer, tem que todos medimos no colapso Nóis que tá pirã, time com o prato Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, ó Só produção, mano, aquele pique, vem, vem, vem Nóis que tá pirã, time com o prato Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Quando cê no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Vai tomando, vai tomando Rebolando, rebolando, rebolando Bota, bota tudo na minha chota, a tropa do sem amor Bota tudo na minha chota, a tropa do sem amor Argentinos, argentinos, bota fogo sem amor Bota fogo sem amor, bota tudo na minha chota O ratinho, festaveira, é um soldado perigoso O payboy, FGL Basta o pau na chota dela E voltando aqui do choque, às 5 horas da manhã Vai mamar na van, vai mamar na van Voltando aqui do buco, às 5 horas da manhã Vai mamar na van, vai mamar na van Mas mama, mama, eu, mama, ele O feijão e o motorista, o Duduzinho que tá falando Avisar todo É tuduzinho O bocal, o toro É o bondido pra gostoso Bota tudo na minha chota, bota tudo na minha chota Malucão, o toco preto Passa o pau na chota dela Por 4K no Brooklyn, ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal Mamãe passou açúcar em mim Fazer feijão, já convocou As do job e as jogueirinha Depois do baile do brunch Vou tomar, vou tomar, vou tomar na bucetinha Vou tomar, vou tomar, vou tomar na bucetinha Mais uma da firma aí Caralho Ai, ai, ai Bebê safada Piranha maluca Vai ser tapa na cara Puxão de cabelo Chico é um buço a puta Vai bater de frente com o NGB News Manda jogar pra lua Vai bater de frente com o NGB News Manda jogar pra lua O meu marido que me trava Meu amante me relaxa O lanchinho entra na dança Novinho que me balança Sou o MC Carlinha e já tô na... Vem, 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 vem Vem comer minha chota Chapa, 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 chapa Chapa, deu juiz Vai ser tapa na cara Alô, Lelha, filha da G Vamos nessa, mulher Vai ser tapa na cara Puxão de cabelo Chapa, chapa, deu juiz Vai ser tapa na cara Puxão de cabelo Chapa, 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 deu juiz Vai ser tapa na cara Puxão de cabelo Vai ser tapa na cara Puxão de cabelo Chapa, 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 deu juiz Miquatrão, 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 miquatrão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Vamo lá, vem, vem! Vacilou, é ripa, é o homem do arca dourado Você vai ficar fodido se tentar feitar o bravo Vacilou, é ripa, nós não há coitada Você vai ficar fodido se feitar o goiabada Vacilou, é ripa e com nós ninguém se mete Você vai ficar fodido se feitar o 5-7 Vacilou, é ripa e aqui o bagulho é sério Você vai ficar fodido se tentar feitar o Rogério Michael Jordan deu o papo, se feitar vai de balão Vacilou, é chão, vacilou, é chão Michael Jordan deu o papo, se feitar vai de balão Não tenta, não tenta não, não tenta não, não tenta não 5-7 foi no bravo, corre a bota na gestão Eita caralho! Não tenta não, não tenta não, 5-7 foi no bravo, corre a bota na gestão Isso é o Johnny Bravo, seu soldado, seu gerente Tropa do goiabada e sua comissão de frente Isso é o Johnny Bravo, seu soldado, seu gerente Tropa do goiabada e sua comissão de frente Tropa do Michael Jordan e sua comissão de frente Mano Guedes, malvadão, gostar da minha fruta, professor malvadão Gostar da minha fruta, mano gênio, malvadão Gostar da minha fruta, quem bucetão gostoso, quem bucetão filha da puta Quem bucetão gostoso, quem bucetão filha da puta Mando louco, malvadão, pique-pique-quimba, malvadão Gostar da minha fruta, artineiro malvadão Gostar da minha fruta Tem bucetão gostoso, tem bucetão filha da puta Tem bucetão gostoso, tem bucetão filha da puta Madrugadão, malvadão, gostar da minha fruta PH, malvadão, gostar da minha fruta Tem bucetão gostoso, tem bucetão filha da puta Tem bucetão gostoso, tem bucetão filha da puta DJ Feijão convocou as tujã das boqueirinhas DJ Feijão convocou as tujã das boqueirinhas No baile, no baile do Anais, vou tomando, vou tomando Vou tomar na brancetinha, vou tomando, vou tomando Alô, PH, meu barbeiro, tamo junto, mano Aquele pique, aquelas crocâncias Essa nem preciso falar nada, né, mano? Tá parando no mundo todo Alô, equipe JZ, alô, MC LLF, vambora, mano Tô com 14, 15 Tô com 14, 15 Tô com 14, 15 da maçã Tô com 14, 15 da maçã Corte navalhado, bigode fininho Tô cheio de ouro, malote no bolso Comendo as do Jove, as do Olifã Tô com 14, 15 da maçã Tô com 14, 15 Comendo a Carol, oito Olifã Tô com 14, 15 Comendo a Larissa, oito Olifã Tô com 14, 15 Comendo a Patrícia, oito Olifã Tô com 14, 15 Comendo a Estécia, oito Olifã Tô com 14, 15 Comendo a Patrícia, oito Olifã Tô com 14, 15 Tô com 14 quilos da maçã De dia eu sou casado, de noite eu sou furtão, feijão Não vale nada o cross, não vale nada viranha no esclana não Vem dançar pela taça, arruma o meu pentão Vem dançar pela taça, arruma o meu pentão Vem dançar pela taça, arruma o meu pentão De quatro olho pra trás, de quatro olho pra trás Tu olhou pra trás, é só soltada no botão Vem dançar pela taça, arruma o meu pentão Tô com 14 quilos da maçã É isso né rapaziadinha, chegando já já Valeu, é o fim do nosso setzinho dos argentinos naquele pique, valeu? Deixar isso aqui, valeu o lançamento pras meninas Que gostam de afrontar, olha aí hein Eu vou pro baile de favela, porque eu quero putaria Eu vou pro baile de favela Sacanagem putaria, eu vou pro baile de favela, porque eu quero putaria Sacanagem putaria, eu vou pro baile de favela, porque eu quero putaria Sacanagem putaria, eu vou passando, vou roçando com a buceta na glock Eu vou passando, vou roçando com a buceta na glock Eu vou passando, vou roçando com a buceta no fuzil Ai caralho, puta que pariu Ai caralho, puta que pariu Eu vou passando, vou roçando com a buceta na glock Eu vou passando, vou roçando com a buceta no fuzil Ai caralho, puta que pariu Ai caralho, puta que pariu Tô embrasada de balinha, black, lança e balão Pra tropa eu jogo a raba e arrasto o bucetão Tô embrasada de balinha, black, lança e balão Pra tropa eu jogo a raba e arrasto o bucetão É isso rapazes, deixa eu lançar a ideira Valeu, conhecendo aqui também do moleque Lelé Moleque SK, na família da Bulgária, tamo junto mano Vamo lá, vamo lá, fica a vontade Mais uma do feijão, vambora De transalpe pelo bruto É só piranha pra base Na mente dela, buceta Sexta-feira, sacanagem Bateu os mal no youtuber É tudo né, mureca Que dá a fazer umas pirançoas, xerefe Papo reto, feijão Ela tá te provocando Como é que não vai tacar Com esse bucetão te olhando Papo reto, argentino Tô te falando, meu mano Como é que não vai tacar Com esse bucetão te olhando Papo reto, Neymar Tô te falando, meu mano Quando é que não vai tacar Com esse bucetão te olhando Norte, 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 BH te amassa Bota pra embora, pra casar No outro dia nem se fala Me chama de toque rala O feijão vale nada Piranha, puta, safada Se quiser ter BT Vamo lá, velho Que coisa Bota fogo não vale nada Tá que rala Argentino não vale nada Tá que rala Neymar não vale nada O ratinho não vale nada Sexta-feira não vale nada Tá que rala Taca nela, taca Taca nela, taca Taca nela, taca Guarda dentro e vira tara Pique Ronaldinga Cafajeste não vale nada Fizinho, Norte, Norte O playboy não vale nada Pique Ronaldinga SK não vale nada Pique Ronaldinga O feijão não vale nada Pique Ronaldinga O chulé F não vale nada Papo reto, playboy Tô te falando, meu mano Quando é que não vai tacar Com esse bucetão te olhando Papo reto, bocal Papo reto, GL Papo reto, Toron Papo reto, malucão Papo reto, topo preto Tô te falando, meu mano Como é que não vai tacar Com esse bucetão te olhando Mas que tá, pirando